Gente, você vê uma pessoa correndo nem atirar nada, porque ela é um dono que tem um pavolinha, será que ela não é? Deixa eu tentar pegar uma pessoa que começa com ele Botei naquela pessoa pra cima, vai lá que tem uma pessoa de escala Não vou aí, mas eu não vou fazer Eu não espero, eu não vou fazer nada Você tem um ponto que passa fora, vailenhar Toma dúvida, se você me mata eu vi uma coisa Tchau Lá vem, mano. Eu tô forte, eu tô vendo isso aqui, mano. O que é isso? 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 O que é isso?